um videozinho curtinho só fazer um unboxing mesmo aqui dessa que é a coroa do nosso projeto aí da full né hoje é em que eu adquiri pelo Mercado Livre usei aquele cupomzinho tava tendo lá o vale 30 para poder dar um uma quebrada nela né de sair mais barato né quebrada para quebrar bichinha não tá bom e vamos mostrar para vocês aqui difícil de abrir o caramba aí acabar o vídeo não consegui abrir BBR componentes coroa super light da BBR 34 3mm de offset coroa muito bonita um bom acabamento e é isso aí ela vai ficar um conjunto bem legal com meu pé de vela abração valeu fui